Bom, eu... Eu acho que eu sou gay, tá ligado? Salve, galera! O bagulho é o seguinte, se você não tá reconhecendo onde eu tô aqui, eu tô aqui embaixo, no hall do meu prédio. Hoje eu fui encontrar com o Abud, e a gente gravou um vídeo super da hora. Provavelmente o vídeo dele vai ter subido antes que o meu, então confere lá, foi um vídeo super da hora, que, mano, muita gente pediu e a gente acabou gravando. Eu deixei muito claro pro Abud que eu não ia gravar hoje, porque eu falei, meu, eu preciso repensar nas ideias do canal, tal, não sei o quê. Mas, na verdade, eu tenho um vídeo em mente que eu vou gravar hoje. Eu e o Abud, a gente não é só, tipo, sócio que grava, tem a label Dream Hunters, caçadores de sonho. A gente é realmente amigo. Eu troco ideia, ele troca ideia da vida dele. A gente, mano, troca ideia de tudo e sempre tenta se ajudar, dar dica. Pô, irmão, já passei por isso. Hoje eu tive ideia de alguns vídeos que eu vi no YouTube. Eu vou me declarar com o Abud, porque ele sabe que vai fazer mais ou menos um mês e meio que eu não saio com nenhuma mina. Ó, só pra deixar bem claro, eu sou hétero, mas é porque, sabe quando você tá naquela fase? Você tá focado em outras coisas, trampo, tal. Mas, galera, o negócio vai ficar louco. A gente terminou de gravar, viemos pra casa, ele tá lá em cima. Então eu vou subir lá agora, rapidão. Galera, eu juro pra vocês, meus amigos, eu tô rindo sozinho aqui no elevador, só de imaginar como é que eu vou falar isso pra ele. E qual que vai ser a reação dele, né? Porque eu tô com medo da reação dele. Subiu os vídeos já? Tá bom, irmão, deixa eu te falar. Eu tinha te falado que a gente precisava trocar uma ideia. Quando você terminar aí de subir, me avisa. Terminou, já. Já terminou? Tá. A gente corre pro... Tá, eu não vou gravar hoje, eu vou deixar a câmera carregando pra amanhã só. Mano, a bateria da minha câmera tá meio zoada, eu tô tendo que carregar no cabo aqui. Mano, é sério desse jeito, mano? É, mano, andou meio mal, velho. Mano, por quanto tempo, né, Zé Brado, já? Sei lá, uns dois anos. Desde lá, mano, irmão, você sabe, né, velho? Tipo, tudo, tudo que acontece. A gente sempre teve o papo de ser honesto um com o outro, pra nunca dar bosta. Tem alguma coisa que você tá pegando impressão minha, errada, ou eu sou, a gente sempre troca ideia, porque... Eu acho que isso foi um dos motivos de a gente estar aqui agora, né? Porque aconteceu alguma coisa com alguém? Não, mano, é mais um negócio comigo, tá ligado? Eu tava te falando que eu andava meio mal esses tempos. Você tá precisando de alguma coisa? Eu não sei como falar isso, irmão. Eu fiz alguma coisa errada? Mano, tipo, é com você, só que não é um negócio seu, tá ligado? Tipo, mano, no final do ano passado, que a gente passou um tempo mais juntos, repara, você lembra... Sem bucha, boa voz de falar, mano. Não, mas você lembra como é que era? É. Tava indo de, tipo, um relacionamento daqui pra lá, você não tava, mano... Sei lá, eu não crio conexão nenhuma com as minas faz tempo. Mas sei lá, acho que você tava numa etapa da tua vida aqui, mano. Não, mas você faz... Tipo... Sim, sim. O que eu vou falar é... Eu nem sei como falar isso direito, mano. Eu pensei muito, na verdade, antes de falar isso pra você, porque, mano, é... Eu tinha que ter certeza do que eu ia falar pra você. Pra até estragar a amizade, em algum sentido, sabe? Esses últimos tempos que a gente se deu uma afastada, depois que a gente saiu da casa e tal. Que até eu me afastei um pouco, que eu ficava falando pra você que eu tava mal da cabeça e tal. Não, mas eu quero te falar que tem um motivo a mais. É. Faz um tempo, já que eu tô percebendo que, tipo... Eu começo a te falar uns negócios mesmo, porque... Eu quero que você saiba que, mano, eu pensei muito antes de falar isso, que eu vou falar pra você agora, né? E, irmão, eu percebi que, tipo, de uns tempos pra cá, principalmente, mano, três meses pra cá, eu me afastei de você, porque eu percebi que, mano, na verdade, eu sou diferente em outro sentido. Diferente do quê, mano? Bárbara, pode falar, fala, pode falar. Fala, fala lá. Bom, eu... Eu acho que eu sou gay, tá ligado? Fala a boca, tio. Eu tô falando sério mesmo. Fala a boca, tio. Faz um tempo já... Não, eu nunca falei, eu nunca peguei, porque, mano, às vezes eu falo, mano, sei lá, se às vezes é alguma loucura que passa na cabeça de qualquer pessoa, tipo, às vezes... Fala a boca, tio. Se eu fosse queira, você não teria me falado há muito tempo. Você não teria me falado isso agora. E sabe qual que é o problema? Então, mano, tipo, mano, não é um negócio que eu descobri, tanto que, velho, foi esses últimos três meses, mano. Posso falar? Rapidão, rapidão. Um dos motivos por que eu quis dar esse afastamento, tipo, também, depois que a gente saiu da casa, não sei o quê, é porque, mano, eu meio que eu tava sentindo que... que eu meio que eu tenho, tipo, uma atração por você. Tipo, mano... Tipo, mano... Não, eu... Assim, se você chega pra mim e fala... Eu tenho certeza, mano, não, eu tô falando sério, irmão. Tipo, eu... Não é, irmão, não é fácil pra mim, pra mim, tipo, realmente não é fácil pra mim tá falando isso. Irmão, eu não ligo. Tipo, eu não ligo também, entendeu? Tipo, eu acho que não vai ser um negócio que atrapalha a nossa amizade. Não, eu não ligo do fato de ser gay, mas se você sentir atração por mim, isso é um cur, irmão. Não é, irmão. Não é, irmão. Tipo, velho, você é muito brother... Não é, irmão. Você é a única pessoa que eu tenho vontade de ligar toda hora, você sabe, mano. Porque a gente é muito amigo, mano. A gente é muito próximo, a gente faz tudo junto. Eu não sei se é impressão minha, mas eu já reparei que você também, tipo, tem uma atração por mim, sabe? Tudo bem? Eu sabia que você ia fazer essa cara, irmão. Eu sabia que você ia fazer essa cara. Você tá zoando. Cala a boca, gente. Irmão, eu sei como é que você é. Ele sempre conhece. Não é, irmão. Na moral, eu não tenho nada contra ninguém. Não é, irmão. Até semana passada, você tava pegando uma mina, irmão. Irmão, tá bom, mano. Eu sei como é a sua família, eu sei que vai ser muito difícil, tá ligado? Eu tô falando que, tipo, assim, eu me descobri justamente não porque eu sou atraído por homens, em geral. Eu percebi que eu sou porque eu sou atraído por você. Se eu tô atraído pelo Abud, é porque, de alguma forma, eu gosto de homens. Entendeu? Não. Você tá falando sério. Eu tô falando... Você tá falando sério mesmo. Tipo, irmão, desde que a gente te conheceu, você nunca... Para de zoar. Você tá falando sério mesmo. Você jura... Você jura por... Você jura... Eu juro por tudo, mano. Você nunca sentiu um clima entre nós, alguma vez? Sim, irmão. Eu achei que você... Vé, a gente é amigo. Não tem clima. Não pense no clima, velho. Irmão, até você mesmo falou que eu sou a única pessoa que você já ficou mais de uma hora no celular. Você acha que você fica assim com uma pessoa, irmão? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais de boa. Se você fosse gay, eu já teria descobrido. Não é possível. São três anos, dois anos juntos, irmão. Tá bom, irmão. Mas você não acha que, velho, se a gente nunca tentar alguma coisa, a gente nunca vai descobrir, irmão? Você tá de zoeira, né? Eu não tô, irmão. Tentar o quê, gente? Eu sei... Irmão, primeira coisa... Você tá trampando... Tá bom, irmão. Você trampando no restaurante, certo? Ou quando a gente anda de moto junto. Você vai falar que você nunca sentiu nada. Nada. Olha aí, ó. Você tá rindo, irmão. Vamos dizer que, ok, você é gay, certo? Tudo bem. Tudo bem. Mas eu não sou. Pronto, velho. Tá bom, irmão. Mas é isso que eu tô falando. Eu tô achando que não é questão de ser gay. Eu acho que você descobre que, por exemplo, você gosta de alguém do mesmo sexo que o seu. Quando você conhece alguém, aí que abre as portas. Tipo, ah, eu gosto de homem. Você se sente atraído por homem. O que você tá sugerindo? Tudo bem, você é. Eu não quero, eu não sou. Tá bom, eu tô me consumindo nos últimos tempos. Como é que a gente vai continuar a nossa amizade desse jeito? Eu ia ver uma coisa com a outra, velho. Eu tô falando que a minha atração é com você, irmão. Entendeu? Tipo, é de você que eu gosto, mano. Não, não, não. Não, não. Me explica. Me explica. O que você espera de mim, então? O que você espera que eu diga? Dá uma chance, irmão. Dá uma chance, irmão. Então você quer saber mais do que eu sinto por alguém. É isso? Irmão, eu acho que você só, mano. Às vezes, você não vai, vai. Você acha que eu não vou aceitar, caso eu seja? É. Se eu fosse, velho, eu teria de coisa. Falaram há muito tempo, velho. Irmão, eu acho que não, velho. Eu acho que nem você sabe, mano. Mas eu tenho certeza que você sente alguma coisa por mim também, irmão. Eu acho que a gente ia ficar junto. Agora, se você acha ou não também, eu tô dando risada porque você sempre faz essa cara de irônico, irmão. E tipo, tá ligado? É isso que eu amo em você, irmão. O rosto que você faz, irmão. Eu não tô, irmão. Eu tô falando muito sério, irmão. Ó, vamos em partes. E eu não quero que isso afente as coisas. O projeto, o time. Então, se você não quer que afente as coisas, você separe as coisas. Só que eu acho que você também tem que saber separar as coisas, irmão. Eu já sei, eu sempre separei as coisas, velho. Irmão, eu gosto muito de você. Agora eu tô falando sério. Agora eu tô falando sério. Eu sei, velho. Mas, velho, tipo, não tem nada a ver. Você pode acabar se sentindo diferente, mano. Eu acho que a gente tinha que experimentar, irmão. Entendeu? Eu moro sozinho. Você sabe disso. Vamos embora, irmão. Experimentar o quê, tipo? Esse papo que me traz o corte e falar pra experimentar o quê, velho? Irmão. Você tem que ter respeito, na moral mesmo. Você sabe que eu não sou, velho. Irmão, tá bom. Eu tenho respeito, mano. Mas você sabe que eu moro sozinho, irmão. E, tipo, o que acontece aqui vai ficar... O que tem a ver? Cala a boca, velho. Para de zoar, tio. Ô, na moral, tio. Eu vou embora, velho. Eu só acho que eu sou gay porque eu tenho atração por você, irmão. Você não acha que você é parcialmente culpado por isso? Eu sou culpado, sou. Tá bom, irmão. Eu amo a mim, ó. Ela olhou pra mim, ó. Eu amo ela. Tá bom, irmão. Eu me apaixonei sozinho, então. Fui eu. Fui tudo eu sozinho, irmão. As impressões que você passa, fui eu também. Ô, você tá louco. Irmão, você acha que eu sou burro? Quantas vezes você fala que não vem de carro, vem de moto? Tá vendo? Tá zoando. Você me faz rir, irmão. Tá zoando, eu sei que tá zoando. Eu não tô zoando, irmão. Fala sério, gente. Não sei, irmão. Eu tô levando pro humor porque eu tô muito desconfortável, tá ligado? Um dia que você descobrir, pode ser tarde. E eu espero que eu não esteja com outra pessoa, entendeu? É só isso que eu acho, irmão. É só isso que eu acho, irmão. Porque a minha não deve ser, irmão. Olha pra mim, irmão. Eu não consigo. Fala que é zoeira, olha aqui, velho. Irmão, não tem que constranger. Finge que isso nunca aconteceu. Eu vou fingir. Irmão, você sabe, não vai mudar nada. A gente tem muito amigo que é gay, irmão. Tipo, isso não muda nada. Não muda nada. Eu sei que não muda nada, irmão. Só que o problema é que eu quero você, irmão. Por que você tá em atiração de novo? Mas a gente ia dar uma chance pro bagulho. Tem chance, irmão. Agora é sério. Vamos parar com essa brincadeira. Não é brincadeira, irmão. Você acha que o quê, velho? Eu tirei a noite pra falar isso agora. Eu vou falar pra Butch que eu tô atraindo. Eu gosto dele. É por isso que eu fiz o negócio. Porque é brincadeira, irmão. Você acha que, mano, a gente não ia ser um casal da hora, irmão? Eu sabia que eu não tivesse que contar pra você isso, irmão. Agora as coisas vão ficar diferentes e você vai ficar nessa. Você fica toda hora falando do meu corpo, irmão. Pô, na moral, tio, vou embora, para com isso. Você fala, velho, nossa, genzão, você tá com shape da hora. Você diz que, mano... Eu tô falando que você é meu amigo, velho. Tá bom, mano, mas eu acho que isso quer dizer outra coisa também, irmão. Eu vou sempre estar levando pro outro lado, não sou eu. Mas você acha que isso não pode querer dizer outra coisa também, irmão? Eu acho que quer dizer sim, irmão. Entendeu? Eu vou encontrar alguém, mano. Muito melhor que você, mano. Muito melhor que você, mano. Irmão, eu acho que você tinha que me dar uma chance, irmão. Porque eu sei que você pensa em mim, irmão. Porque eu sabia que era, irmão. Eu tinha certeza. Você não tinha certeza, irmão. Uma hora você ficou puto. Como que você tinha certeza? Uma hora você ficou puto, irmão. Você começou a falar umas coisas que, mano, não tinha nada a ver, irmão. Aí já misturava muita coisa que eu pensava. Eu falava que você nunca pensou em mim. Teve umas horas que eu não aguentei de dar risada, irmão. Não sei se você ia de... Se tava tirando pra minha cara, se tava no sério. Não sei, velho. Eu tinha 100% de certeza que ele não era gay. Porque não tem como ter 100% de nada nessa vida. Mas 90% eu tinha. Aí teve uma hora que uns dois minutos ali eu realmente acreditei. E depois, mano, eu ficava falando, não é possível. Irmão, mas você tem que falar a verdade, irmão. Você cogitou, mano. Eu pensei em passar uma boa em você uma hora. Eu ia ficar muito ali. Só que eu falei, ele vai me bater, mano. Eu tenho certeza, ele vai me dar um tapa. Porque aí já é falado de respeito. Não, mas é isso. Eu falei, eu não vou fazer isso. Mas, galera, a gente tem muito amigo gay. Muito mesmo. Melhores amigos até. E, tipo, isso não muda absolutamente nada, gente. Eu parei de coisa. Foi uma trollagem que eu fiz com ele. Porque justamente seria muito atípico com uma coisa que ele não estaria esperando. Eu queria pegar a reação dele. Ponto. Se você é uma pessoa que realmente tem essa opção. Tá com medo de contar pros outros. Não muda nada, velho. Não muda nada. Espere seu tempo e ponta. Entendeu? A minha graça era esse aqui, ó. Que pense em nós dois e nós mít. Esse foi o vídeo de hoje. Foi o vídeo mais indoor. Confere o vídeo que a gente gravou hoje mais cedo no canal do Abud. Esse aqui é o cara que pensa em mim de noite. E é isso aí, galera. Não esquece, mano. Todo dia pode ser... Não esquece, mano. Todo dia esse cara que pensa em mim. Todo dia pode ser melhor também. Pra cima é que ninguém vai fazer por vocês. Entendeu? Valeu. E a mesma coisa aqui, ó. Esse cara aqui, ó, gente. Esse aqui, ó. Esse quer ter um negócio comigo. Vocês viram. Vocês viram. Ele é uma pessoa que sente o negócio e não tem coragem de falar. Vocês viram, ó. E um dia, Abud, eu vou encontrar um pessoal muito melhor que você. Dá vontade.